É a hora que eu penso, será que eu dou conta? Será que hoje eu dou conta? Acordo, dou conta, aonde que eu vou na força? Eu tenho de lutar. O pedido de socorro é desta faxineira de 56 anos, ela que sofre com a filha viciada em drogas. A filha da faxineira tem 32 anos e desde a adolescência é usuária de drogas. Primeiro foi loló, depois maconha e depois era mela, né, que tinha na época. Não tinha o craque ainda. Aí depois eu fui usando com a mela, mela, mela e parou de usar de mela aqui em Goiânia, só o craque. Aí comecei a usar de novo e foi. Dói demais, Juárez, eu não quero, não desejo pra mãe nenhuma, pra mãe nenhuma o que eu tô passando. Depois de quase um mês vivendo nas ruas, ela voltou pra casa. Chegou toda machucada. O filho caçula dela, de 6 anos, é criado pela avó, junto com os irmãos de 15 e 11 anos. No colo da mãe, o menino recebe carinho, coisa rara entre mãe e filho. Você queria que ela ficasse aqui com você? Sim. E ela está há exatamente 5 dias sem usar drogas, né? Ela voltou das ruas tem 5 dias e a gente já pode ver as consequências aqui. O André vai mostrar aqui na perna as marcas roxas, aqui no braço também marcas roxas. Isso aqui o que foi? Eu não sei, eu apanhei, só não sei de quem, porque eu não lembrava. Estava sob efeito de drogas? Sob efeito de drogas. Agora a gente vê também que no corpo inteiro, nas pernas, aqui nas mãos, você tem muitas cicatrizes. Isso tudo é violência das ruas? Violência. Tem um tiro aqui também, assim, tem sinal, né? No tiro, né, mãe? E aí, sozinha você não consegue largar as drogas? Não consigo, não me dou conta. Tem vezes que eu tenho que ficar em casa, mas não me dou conta, eu saio do nada. No máximo, quanto tempo você consegue ficar igual você está agora? Uma semana só, né, mãe? Temendo que a filha volte para as ruas, a faxineira decidiu pedir ajuda ao jornalismo da Record TV. O drama dessa família começou quando essa mulher tinha 13 anos de idade. E hoje, por questão de segurança, nós não estamos identificando ninguém. Porque ela que já levou facadas, levou tiros, está ameaçada de morte por traficantes, porque não pagou pela droga que comprou. A família mora aqui na região central de Goiânia, paga aluguel. Um barracão com esse aqui, o aluguel está atrasado. E a mãe dessa mulher, ela ganha vida fazendo faxinas. E é com esse dinheiro que ela sustenta a casa, o aluguel, as despesas e também os três filhos da mulher que é usuária de drogas. E a gente olhando aqui, vou pedir para ela virar aqui para a gente conversar com ela. Ela tem pouco mais de 50 anos, mas ela mesma admite que ela tem um aspecto como se a senhora tivesse 80 anos de idade. Exatamente, como eu tivesse 80 anos. Isso tudo é sofrimento? É sofrimento, porque mãe sofre junto com o filho. E a situação já chegou a tal ponto que essa mulher, usuária de drogas, ela já foi vítima várias vezes de violência, né? Tiros, levou agredida nas ruas. Falta, facada, tiro, diz que caiu de bicicleta no perim, naquele morro, não sei se caiu mesmo. Foi como um acidente, ficou no UTI e vem, e vem essa luta que eu estou vivendo. Gente, me acorde. Além das marcas de agressões e espancamentos, a mulher mostra marcas de tiros pelo corpo. Ela perdeu a conta de quantos usuários de drogas foram assassinados ao lado dela, nas ruas de Goiânia. Por causa do vício, a família se afastou, e a faxineira já não sabe mais o que fazer para ajudar a filha. A senhora não desistiu da sua filha ainda? Não, não desisto dela, não. Eu quero ela, eu quero ela sã, eu quero ela boa, ela era boa. Ela ficou dois anos e tanto sem mexer com isso. Ela era boa, ela trabalhava, ela vivia a vida. Agora ninguém come, come, vem pra cá. Quando eu chego aqui, ela sonha, e ela chega agitada. Se eu deixar ela rudida das crianças, ela nem vê também. Eu tenho que estar sempre junto com os meninos. Quando ela está sob efeito de drogas, ela chega a entrar na casa de vocês. Entra. Ela entrou no meu portão, trancado, não tinha ninguém em casa, ela entrou com uma cobra. Rastejando. E o vizinho que estava com a minha chaca, que eu estava viajando, foi lá, porque viram ela entrando, foi lá, viu ela lá. Pegou ela, falou, você sai porque a dona da casa não está aí. E a gente fica assustada, não sabe o que fazer com ela mais. Essa mãe está sofrendo muito? Muito. Agora, muitos moradores aqui já tentaram ajudar, né? Vocês já fizeram de tudo para tentar ajudar essa menina. Com certeza, Luara, nós, eu, por exemplo, já é a terceira vez que tento ajudá-la, mas agora, então, eu ainda estou com medo. Mesmo com essa reportagem, ainda tenho medo dela fugir. Mas ao meu alcance, eu vou tentar segurar. Hoje mesmo ela queria sair. Hoje eu segurei no portão. Ela, passando, já dando uma desculpa que eu tive aqui mais cedo, ela falou que não ia ficar. Porque falaram para ela que ela tem que ficar presa em uma clínica nove meses. Aí ela já quer fugir, porque ela não quer ficar. Aí eu segurei ela. Aí eu falei, não, hoje é hoje ou nunca. Quando ela está desse jeito aqui, sem usar drogas alguns dias, é outra pessoa. Ela é maravilhosa, ela atende, ela trabalha muito bem. Você leva para a sua casa, eu já levei para a minha casa, ela faz tudo direitinho. Do jeito que a gente pede, ela faz. Temendo mais uma fuga da filha, a faxineira pede ajuda para interná-la. É muito sofrido fora as pessoas julgarem. Porque acho que a gente apoia. Não, não apoia. Nada que faz eu apoio, porque a minha vida é trabalhar. Então eu penso, eu tenho que salvar essas crianças. Essas crianças, às vezes eu nem vou atrás dela, porque eu tenho que viver para essas crianças. Se a gente conseguir um espaço, uma clínica para você, você aceita o tratamento? Aceito. Aceito. Você tem vontade de largar as drogas? Vontade de parar com as drogas. O que as drogas transformaram? O que elas fizeram na sua vida? Acabaram com a minha vida, acabaram com tudo. E fica deixando meus filhos tristes ainda, por causa das drogas. Por que é tão difícil largar as drogas? Ah, não sei. É um trem esquisito. Mas tem vontade. Eu vou parar com fé em Deus. Deus vai me ajudar.